O Elias falou, tenho 61 anos e estou no segundo semestre da engenharia civil. Uma salva de palmas para o Elias. Valeu Elias. Nós temos diversos alunos com 40, 50, 60, pessoas que trabalham na área civil há muitos anos e só agora tiveram oportunidade de estudar. E é legal, a pessoa já conhece toda a prática, ela faz várias coisas, talvez ela não saiba o porquê, mas ela sempre fez e agora ela vai entender o porquê, qual o conceito por trás, qual o raciocínio por trás. Ela pode sentar com uma pessoa, argumentar, discutir e provar o porquê que ela está falando aqui. Não é mais um achismo.